Qual foi a última polêmica braba que tu se meteu aí na internet, cara? Cara, eu nunca na minha vida fiz polêmica, eu só fiz piada. Quem fez polêmica foi o jornalista que tirou a piada de contexto e fez polêmica. A polêmica que você se enfiou. Cara, depende. Tu comentou o lance do Marcio Smelling, Melham? Comentei, comentei, bastante. Mas o Marcio Smelling eu tô há anos falando isso aí, tô há mais de um ano. Eles foram os caras que jogaram pedra em você pra caralho no passado, né? Quando eles puderam. Muito, muito. Quando eu fui condenado à prisão, ele é um dos caras que aparece em público falando que... Ah, é? É. Que piada não anula o código penal. Tem que ir preso mesmo. Caralho, legal. Legal demais. É bom, se bem que agora ele tá fudido não foi porque ele fez piada, né? Então tudo bem. Foi? Ele não fez piada. Ele não tá fudido porque ele falou alguma coisa. Ele tá fudido porque ele mostrou o pau pra alguém e coçou o pau em alguém. E por que ficaram um ano dedurando, dedurando, insistindo, até que saiu a matéria na Piauí. Saiu a matéria enorme, né? Só aí que virou verdade de fato. Mas tá mais de ano o que aquela brisa tá falando. É. Bom, supostamente tá... Ainda tá em... Estamos no supostamente ainda? Como que é, advogadas? Como que tá o caso? É, como é que tá o caso, doutora? Fala aqui. Vocês analisaram o caso de assédio do Mellin ou não? Esse caso ficou com a doutora Vanessa? Já tá em análise, já. Já tá em análise. Elas são intelectuais. Sobre a responsabilidade dela, a gente não pode expor... Estou sabendo o que vocês querem. É... Vocês querem tirar alguma coisa. É porque a gente precisa de um corte que vai dar muito view, entendeu? Então... Quantas pessoas estão assistindo aí, Jean? Fala pra nós. Caralho, eu acho que tá na hora da gente ler os beats. Não, não tá na hora da gente ler os beats. Eu acho que tá, cara. Por que que eu não sei? Bom, é se ele tá falando que tá... Acredita no Igor que tá na hora, velho. Acredita no Igor, velho. Tá na hora de ler... Mas é louco que o ar-condicionado aqui não... Tem muita gente aqui e o ar-condicionado faz as pessoas suarem, tá certo? Tá certo? Fala, Monarque. Seu nome... Você tá tenso também, Jean? Não, eu tô suando. Doutora, o Jean tá tenso, doutora. Não, tô tranquilão aqui. O Jean é ali. O Jean tá ali, ele tá tenso, doutora. Por favor, doutora, por favor. Por favor, doutora, por favor. Por favor, doutora, o Jean tá tenso, exatamente. É, o Jean, acho que ele não tá muito bem. O Jean tá tensão. É, o Jean tá tensão. É verdade, né? Caralho, ele tá ficando bem velhaço. Eu tô passando mal de tanto por rir nesse fome. O que que é isso? O que que tá acontecendo aqui, direto, meus olhos? Olha, o que tá acontecendo aqui, você hoje tá falando com um profissional da comunicação muito visado e eu preciso andar com minhas advogadas. É isso que tá acontecendo aqui. O que que tu vê no teu futuro, cara? Engraçado, engraçado, tipo, advogadas pra lidar com homens compromissados. É engraçado a reação dos caras, né? Aqueles dois, ele é que tá um solteiro, pelo amor. Seu trabalho é normal, você vai só vir aqui. Mas não dá. Tu tem 180 mil pessoas vendo essa palhaçada, puta que pariu. Palhaçada? Palhaçada? Não, não, não. Não, não, não. Ponto de respeito. Desculpa, desculpa, desculpa. Eu tô de terno, Doutora. Não, não. Eu tô de terno. Palhaçada? Somos seríssimas. Grupo altamente competente, qualificado. Eu peço perdão. Eu peço perdão. E vocês perdoaram todas cinco vezes. Vocês são advogadas muito... Você tá achando que a gente perdoou, né? Elas tão anotando, meu amigo. Você vai ver a hora que o processo chegar aqui, velho. Vai ver o docinho. Vocês já tomaram o processo? Cara, a gente não. Graças a Deus, não. Não dá não? Legal. No máximo, a gente tomou uma notificação do Conar. É, do Conar. Conar encheu o saco. Uma época ainda. Ah, o Conar encheu o saco? Uma época. Mas vocês só colocam água na caneca? Essas garrafas são tudo cenográficas? Tudo cenográfico. Só tem água aqui? Inclusive, a gente coloca... Nem tem gelo. Nem tem gelo. Imagina, é cenográfico. Tudo cenográfico. Exato, exato. Tudo ilustrativo aqui. Ah, mas acontece, né? Você deve saber, quando você tá avisado, as pessoas te processam, tentam colocar você na cadeia. Por isso que é importante andar com advogados, velho. Por isso que é importante. É, a gente tá com... Pior que a gente tá correndo atrás disso mesmo. Olha, eu vou indicar meu escritório, o escritório que me atende. A Charlie Sandy, eu uso a advocacia. Eu já ouvi falar muito bem isso. No futuro, cara, pra onde que tu vai? Tu pretende ficar na TV mesmo? Quer se tornar o próximo Silvio Sandro? Eu não tenho dinheiro pra ser o próximo Silvio Santos, velho. Ainda? Eu não tenho dinheiro pra ser o próximo Silvio Santos. Vai que o Silvio Santos foi da hora com você? Muito gente boa. Muito gente boa. Eu conheci ele uma vez. Aniversário dele hoje, né? Aniversário dele hoje. Aniversário dele hoje, cara. 90 anos. Olha lá que poético. De verdade, sou muito grato por trabalhar no... Não tô mentindo, não, cara. Se eu não fosse grato, eu nem estaria falando o assunto. Eu acredito. Sou muito feliz de trabalhar no SBT. É muito legal. O ambiente lá é muito familiar, é muito legal. E eu acho demais. Eu gosto da liberdade que eles te dão. Muita. Eu sinto que eles te dão liberdade. De verdade. Eu acho que eu tenho mais liberdade no SBT do que muita gente na própria internet. Com certeza. Com certeza. Eu falo coisas piores do que vocês falaram no Twitch. Eu tô no ar ainda, bicho. Agora eu não sei se é liberdade ou se é porque no meu horário o Silvio Santos tá dormindo. Eu também não sei. Pode ser aí, pode ser aí. Pô, o Silvio Santos fala umas paradas aí que de vez em quando cancelam ele também, né? Ou entram no número de cancelar ele e tal. Ah, cara, é lógico, velho. Depende do lado que você tá, vão te cancelar, velho. É, se cancelar o Silvio Santos é tipo como, né? É. Como você vai cancelar o Silvio Santos? É, muito difícil. É imune. Eu acho que eu também tô ficando imune. Tá, total. Quando você pega o dedo do meio e levanta, quando o pessoal fala, tô te cancelando, você fala, cancela isso, você adquire o primeiro passo pra imunidade. Sim. Pra como é que você vai cancelar alguém que não dá a mínima pro seu cancelamento? Como é que você quer tornar alguém refém de uma pessoa que nem quer te agradar? Mas aí que entra, é a base que tu construiu. Pois é. Porque se é só um youtuberzinho... Agora, se tu é do outro lado e vacila, fudeu. Que é super bonzinho e todas as marcas que investem em você, elas estão investindo no super bonzinho, tá ligado? Aí você está fodido. Eu acho. Se alguém quiser te cancelar, já era. Eu acho que esse podcast vai, em pouquíssimo tempo, cara, vocês alcançaram um lugar que todo mundo respeita, porque esse podcast tem personalidade. Eu acho que eu e eu também tenho muitos outros colegas na comédia que estão adquirindo imunidade contra o cancelamento, contra a patrulha, porque tem personalidade. Eu acho que a personalidade é imbatível. Nada vai vencer a personalidade. Porque tem...